Nas próximas aulas nós vamos estar vendo as funções e os gráficos. A ideia dessa aula inicial é fazer uma apresentação de funções e gráficos. Então a primeira noção que nós vamos ter é que as funções são relacionamentos ou ainda são associações entre grupos de números. E vamos estudar dois tipos de funções, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. A função do primeiro grau é uma função no formato y é igual a ax mais b. Então como o expoente de x é 1, nós vamos dizer que essa função é do primeiro grau, porque o maior expoente de x é 1. E o gráfico dessa função é uma reta. E esse é o gráfico da função do primeiro grau. Então o que acontece? Quando nós temos essa função, nós vamos criar um desenho dela e esse desenho é exatamente uma reta. Essa reta é exatamente a representação dessa função do primeiro grau. Já a função do segundo grau é representada dessa forma. Vai ser um número y que vai ser igual a ax2 mais bx mais c. E quando nós formos fazer o gráfico dessa função, ela vai fazer uma figura como essa. Então quando nós formos fazer o gráfico dessa função, ele vai formar uma figura parecida com essa. E essa figura chama-se parábola. Então o gráfico de uma equação do segundo grau é chamado parábola. Você deve se lembrar que esses conceitos são conceitos iniciais. Mais para frente, nas próximas aulas, nós vamos entender melhor o que são as funções, o que são as funções do primeiro grau e do segundo grau, e como desenhar os seus gráficos. Então tenha em mente que essa aula é apenas uma aula inicial, e que nós estamos apenas falando de aspectos gerais, de funções e de gráficos. Nas próximas aulas nós vamos ver tudo isso com mais detalhes.